Hoje é dia de reagir a gols como esse, o melhor estilo FIFA Street, para quem é mais antigo, modo volta para os mais novos, ou escorpião, que é o nome realmente dessa finalização. Começamos com o Messi, começamos muito bem, Messi, Inter Miami, já fez sua estreia na vida real, já meteu um gol e aqui a gente viu ele fazendo bonito. E agora vamos ver o Vini Júnior, Bezema para o Vini Júnior, nossa, nossa, e ele fez bonito né, olha que detalhe que o Vini Júnior fez aqui gente, Bezema deu toque, ele deixa a bola quicar, ele passa o corpo dele e aí ele faz o escorpião como vocês estão vendo agora. E o goleiro, nível qualidade EA Sports, não tem jeito, o goleiro pulou mal pra caramba, mas, mas, eu espero que os goleiros sejam melhores no próximo FIFA, no EA Sports FC 2024, no pouco que eu joguei do novo jogo, os goleiros realmente parecem melhores, mas a gente tem que esperar aí o jogo sair completo né, para ver como é que vai estar mesmo, mas é isso, parece que eles estão melhores sim na nova versão, oremos. E agora amigos, vem a jogadinha da Juve, chegou aqui na ponta, é o Moyes King, ele corta, ele lança, Larrovic, mais um escorpião feito com sucesso, o lançamento foi bonito e ele deixou ali, não, ele não deixou a bola quicar né, ele viu a bola vindo aqui ó, ele já deu escorpião e meteu um golaço, e sabe o que que vai rolar também da hora? No meu Instagram, vou fazer um sorteio do EA Sports 2024, quando o jogo lançar, então já me segue lá tá, ó, tem um link na descrição, e também procura LucasDSCordeiro, como tá aparecendo na tela, se você não tem conta, faça tá, que quando o jogo lançar, eu vou fazer o sorteio pra vocês. Mbappé, o cara que tá gerando polêmica absurda, lançamento do Messi, estilo Willem Junior né, estilo Vinícius Junior, essa foi a mais pura verdade, e ele tá lá ó, será que ele vai pro futebol árabe rapaziada? Será que ele vai meter essa? Bom, não sabemos, mas isso aqui ele fez bonito né, a bola quica, ele posiciona o corpo, olha só que imagem linda, a bola foi em cima do goleiro, acho que dá pro goleiro de novo, igual o Donnarumma naquele outro lance, acho que dava. O Havertz, que foi pro Arsenal na vida real, vamos ver se ele vai acertar um escorpião, porque eu já, temos parado pra falar do Havertz aqui, primeiro vamos ver o lance. Havertz, uau, ele acertou e ainda fez uma comemoração maluca, olha o replay, cruzamento, olha o Havertz, olha o Havertz, olha o Havertz, mas a mais pura verdade do Havertz é que ele tá lá no Arsenal e o Arsenal tá fazendo uma excursão nos Estados Unidos né, ele jogou lá um jogo do MLS All Stars né, é um desafio na verdade, são desafios que os jogadores fazem. Ele foi o primeiro jogador da história a errar todos os desafios, mas ele fez um gol de escorpião no FIFA, então tá valendo pro Havertz. Ó, pegou bonito hein, meio de lado ali, tirou do goleiro, e agora temos o Rodrigo do Real Madrid, brasileiro hein, Benzema, que não tá mais no Real Madrid, tocou pro Mendy, o Mendy carrega, ó o Rodrigo pediu já, levantou o braço, uou, chegou ali na medida né, chegou na medida, ele teve que mergulhar, ó. Como ele vai em busca dela, e ele foi forte né, ele, mano ó, meteu uma, mano, teve que descer muito o corpo dele pra fazer escorpião, mas ele conseguiu. Sané, sanézinho cara. Bola na frente, ganhou aqui na velocidade, ó o Sané já apareceu de fora da área quase. Descobrimos uma coisa com esse vídeo, descobrimos uma coisa com esse vídeo, que o senhor Donnarumma não consegue pegar chute de escorpião. Donnarumma dava pra ter pego de novo, não foi tão forte, foi em cima dele mano, qual a chance? Vinícius Júnior, aquele momento que a gente assiste com atenção porque é brasileiro. Valverde. Rodrigo, opa, jogada brasileira mesmo ó, Rodrigo pra Vini. E como que ele vai pegar essa? Bolou. Essa ele teve que bailar e bailou muito né, bailou muito. Eu vou até ver aqui a posição que a bola veio, que foi complicado pra ele, tá, ele teve que fazer um esquema. Ó, ele teve que, nossa mano, ele se quebrou todo, mas ele fez um golaço. Seria da hora se tivesse uma câmera de lado aqui né mano. Aí ó, é que a bola tava vindo tipo de lá e ele teve que, mano, acertar com a outra parte do pé, entendeu? A bola tava vindo aqui, tipo assim, a bola passou e ele pegou aqui. Tipo, ele aproveitou o movimento da bola. Difícil. Na vida real pra acertar um desse, olha, tem que ser... Tem que ser o Ronaldinho Gaúcho naquela época do Barcelona misturado com o Messi. Cristiano Ronaldo. Hum, tabela da Juve. Quadrado passou. Levou. Chegou pra um. Mais o mesmo, essa é verdade. Vou até passar né. Queria ver um escorpiãozinho mais diferente. Negócio mais puxado aqui, mais bonito, não sei. Vamos ver se a gente acha alguma coisa diferente. Agora é o Manchester. Tá. Aí sim. Aí o Rashford... Nossa, o Rashford. Falhou aqui mano. Rashford, Rashford. Começa a repetir o Rashford o tempo todo. Pra ver se não buga a sua cabeça e sua língua aqui mano. Rashford. Olha onde ele foi buscar, ó. E olha onde ele acertou a bola. Fez uma curva legal e essa não deu pro Ter Stegen, né. O Ter Stegen tava ali meio que tentando. Até pulou aqui essa imagem que a gente pegou esse frame aqui, ó. Mas é, foi complicado e foi forte. O Ibra meio que o cara que fazia isso. Nossa, mais bonito. Esse lance é bem estilo Ibra mesmo. Que ele tem alguns gols da carreira dele assim. Cara, que finalização linda. E tipo, a bola passou por cima lindamente do goleiro. Não foi aquela que o goleiro conseguia pegar, tá ligado? A bola foi alta pra caramba. Foi muito alta. Ibrahimovic, eu acho que você tem o prêmio de gol mais bonito desse vídeo aqui. Por enquanto, o prêmio tá com o Ibra, rapaziada. Quem tá com ele, comenta aí. Vai escama tudo que o Cristiano Ronaldo chegou. Vamos ver. Vai ser um contra-ataque? Passa já foi de escorpião. Será que vai ser fora da área? Não, não. Vai ser fora da área. Bonito. Foi um escorpiãozinho diferente também, tá? Não foi ali na modalidade Ibrahimovic, mas não foi o que a gente tava vendo até agora. Foi mais um diferente, ó. Tanto é que ele nem cai. A bola vem e ele finaliza como dava. Só que ele finalizou no estilo, filho. Lindo, tá? Lindo, ó. Ó, que isso. E a bola foi lá, tá? Não deu pro goleirão. Giroud é outro que tem uma... Ó. Bonito. Melhorou muito o vídeo. Melhorou muito, tá? Tava tudo muito igual, os lances. Aí veio Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, agora Giroud. Nossa, que qualidade. E todas elas estão indo, tipo assim, realmente complicado pro goleiro pegar, tá ligado? Não é aquela bola que, como a gente viu do Naruma, dava pra pegar, mas ele meio que pula errado, não pega. Essas aqui tão lindas. Cristiano Ronaldo no Manchester. Mais uma diferentinha, tá? Foi buscar lá embaixo. Ele quase se quebrou tudo pra acertar a finalização e acertou aí na trave, né? E olha onde a bola vai. O goleiro não imaginava que ia no gol. Bom, a gente tá já no número 6, cara. Se no número 6, até o número 6 ali, do 10 ao 6, as coisas ficaram boas, vamos passar pra frente um pouquinho. Deixa eu chegar aqui no top 3 com o Neymar. O primeiro é o Neymar. E olha, como foi? Recuperar a bola. O que ele vai fazer? Ih, peraí, travou tudo. O que tá acontecendo? Eu quero ver o gol do Ney. Tá. Não. Agora vai, agora vai. Vamos, Ney. Levantou. Esperava mais de um top 3. Por que você vai falar isso? Beleza, ele deu ali um drible bonito com a carretilha, mas a finalização do escorpião foi igual o que a gente viu lá no início do vídeo, né? Eu queria um negócio, tipo, impactante. Beleza, a carretilha foi legal, mas ele já tava praticamente sem marcação, tá ligado? Foi um negócio muito fácil. Muito fácil acertar uma carretilha e um escorpião, né? Mas enfim, estamos falando de FIFA. Vocês entenderam, né? Meio decepcionante o terceiro. Vamos ver o segundo. Mais do mesmo. O final não está me impressionando. Esse final não está me impressionando. Deu um tapinha, ele benzemava fora da área, encobriu o goleiro. Beleza, mas aquela série que a gente viu ali do Ibra e Cristiano Ronaldo e de rua ainda foi melhor. Temos o vencedor que vai ser o Haaland. Vamos ver se ele realmente vai ser o vencedor. Mahrez. Folden. Agora. Tá. Eu ainda fico com o Ibra como vencedor ou o Cristiano Ronaldo daquele lance lá que ele pega meio de lado assim, quase transformando no escorpião deitado. Esse foi da hora. Esse foi da hora. Que o lançamento veio de trás. E o Haaland. Eu falei Ibra? Não sei se você está falando Ibra. Mas enfim. O Haaland. Ele tem que, ó. Fazer esse movimento, tá ligado? Ele teve que cair mesmo pra fazer o escorpião. Cair com tudo ali de cara no chão. Mas eu ainda achei do Ibra, Cristiano Ronaldo e do Ju mais da hora. O que vocês acharam? Tipo, esses escorpiões aí que a gente viu são legais também. Mas é que a gente viu tanto no início ali que ficou meio que manjado. Que esses que foram um pouco mais diferentes eu curti mais. Não se esquece de me seguir no Instagram pra participar do sorteio. Tá, recado dado. Tamo junto. E hoje tem um draft muito da hora. Fica ligado.